Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra recipe, receita. Let's get started. Repita as frases em inglês. Esta é uma receita adorável. This is a lovely recipe. A combinação de ingredientes nesta receita pode parecer incomum. The combination of ingredients in this recipe might sound unusual. Ele me enviou a receita ontem. He sent me the recipe yesterday. Você quer uma receita para impressioná-los? Do you want a recipe to wow them? Esta receita é um destaque como o primeiro prato. This recipe is a standout as a first course. Esta receita é uma das minhas favoritas pessoais. That recipe is one of my personal favorites. A receita envolve duas etapas rápidas. The recipe involves two quick steps. Esta salada é uma receita da mãe da Mary. This salad is Mary's mother's recipe. That's awesome! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and I'll see you next time. Bye! Bye! Obrigado.